A chuva foi forte em toda a região metropolitana e Almirante da Mandaré foi a cidade onde mais choveu no país em 24 horas. Os estragos estão por todos os lados e nós vamos ver agora a reportagem de Saretau. Foram dois dias com chuvas fortes. Resultado, 14 pontos de alagamento. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram usar botes para chegar em algumas casas nesta quinta-feira. A água subiu e cobriu carros e móveis. Nesta escola, alunos tiveram que ficar sob as carteiras. Três famílias estão desalojadas. Almirante da Mandaré, na região metropolitana de Curitiba, foi a cidade onde mais choveu no Brasil. Nessa casa, a água chegou aqui, quase no ombro dos moradores. A água passou do muro aqui, até no peito perdemos tudo dentro de casa. A segunda vez que acontece isso aqui, por causa da represa que tem aqui em cima. Enquanto não resolver o problema dessa represa aqui fechar, não tem condições. Porque daí alaga demais ali, eles soltam a água da represa e enchem até o pescoço. Perdemos tudo dentro de casa. Móveis, perdemos tudo. Em 24 horas, o acumulado foi de 159 milímetros. Mais de 70% da média esperada para todo o mês de novembro. A chuva deu prejuízo a pelo menos 22 moradores. Olha a situação no terminal, em frente ao terminal de Almirante da Mandaré. Depois que a água abaixa, aqui começa uma força tarefa para limpar a sujeira que ficou para trás. As casas ficaram tomadas de barro. Muitas famílias perderam tudo. Trabalhando a noite inteira e lavando a casa, tirando barro mais grosso. Hoje tem que desmontar os guarda-roupas, jogar os móveis tudo fora. Não tem mais condições, perdemos tudo. Deu perca total. Outros bairros da capital também sofreram com os temporais. Entre eles, Sique, Boqueirão e Campina do Siqueira. Segundo a Defesa Civil, os ventos de até 22 quilômetros por hora derrubaram cerca de 13 galhos e árvores.